Fala rapaziada, bom dia, estamos aqui na MC Motos e Acessórios, Catalão Goiás Mostrar pra vocês aqui a moto do meu amigo e parceiro, o Marcílio A moto de uso dele, que é essa lindíssima S1000RRM Essa aqui é a mais completa, tem roda de carbono E um monte de mimos, uma das melhores esportivas do momento E ele acabou de adquirir agora, essa monstruosa, Sete Galos Linda moto, ele já teve uma igualzinha a essa aqui Há muitos anos atrás, e aí ele comprou essa aqui agora Pro uso dele, aí eu pergunto pra vocês aqui Qual das duas que chama mais atenção quando sai na rua Essa ou essa? O que vocês acham? Essa ou essa? Vou dar uma dica Essa parceiro E aí é o seguinte Essa Tá à venda 000 Essa não tá à venda